Nascer, despertar para a vida, brotando ao ser criado, a aurora de uma longa jornada pela frente. Crescer, evoluir, mudando de estágio um pouquinho a cada dia. Estabilizar-se, soberano, maduro, o auge da vida intelectual e física da maioria dos seres vivos. Definhar, a contagem regressiva para o fim que parece acelerar a cada dia que passa. Morrer, isso nunca será o fim, muito mais coerente dizer que a jornada atual chegou ao fim para uma nova porta que se abre. Essa é a lei da vida no mundo da matéria, e ninguém escapa disso, nenhum animal, nenhum ser humano, nenhuma entidade biológica, nem mesmo as estrelas, apenas com uma diferença, um leão pode viver até 25 anos, um ser humano pode chegar aos 100 anos, um elefante aos 120 anos, uma tartaruga aos 150 anos, e uma árvore pode chegar a 3 mil anos de idade, mas uma estrela, vive muito mais. As menos longevas passam de 10 milhões de anos, e as mais longevas, não sabemos ainda ao certo, mas acreditamos que podem chegar a mais de um trilhão de anos. Nem o universo tem toda essa idade. Nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre o nascimento, a vida e a morte das estrelas. Canal Ciência Mais Um canal de Bruno Farias da Silva Sem entrarmos na polêmica do que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, até porque podemos dizer que isso é uma pergunta ainda sem resposta, podemos dizer com segurança, que as estrelas nascem a partir da morte de outras. Então vamos começar explicando o ciclo de vida de uma estrela a partir de uma nuvem molecular, nuvem que só existe, porque uma estrela teve que morrer para que essa nuvem surgisse, portanto, você já pode concluir que o ciclo de vida, de fato é realmente cíclico, pois o nascimento de uma estrela, está condicionado à morte de outra. Uma nuvem molecular é um berçário estelar, onde há a formação de hidrogênio molecular e de hidrogênio atômico parcialmente ionizado, contrastando com o meio interestelar, onde existe apenas gás ionizado, o qual nada mais é que um plasma, que é um dos quatro estados fundamentais da matéria caracterizado pela presença de uma porção significativa de partículas carregadas em qualquer combinação de íons ou elétrons, sendo a forma mais abundante de matéria no universo. Dentro dessas nuvens moleculares, existem regiões mais densas, onde se formam as estrelas, desde que, as forças gravitacionais sejam fortes o suficiente para causar o colapso da poeira e do gás, agregando-as em um disco, que mais tarde, se aglutinam para formar estrelas, planetas, luas e toda a matéria restante do universo, como os asteroides. A formação de novas estrelas, só acontece dentro dessas nuvens, porque ali, as temperaturas são muito baixas, e a gravidade pode atuar para agregar a matéria, vencendo as pressões internas menores que atuam para fora, graças a essas baixas temperaturas. Essas nuvens moleculares podem ter tamanhos enormes, como 600 anos-luz de comprimento em sua maior extensão, agregando em seu interior, massas superiores a 10 milhões de vezes a massa do nosso Sol, perfazendo um padrão complexo de filamentos, folhas, bolhas e aglomerados irregulares. A densidade nessas regiões é cerca de 100 mil vezes maior que a densidade do meio interestelar, o qual contém cerca de um átomo a cada centímetro cúbico. A concentração de poeira dentro dos núcleos moleculares é suficiente para bloquear a luz das estrelas de fundo para que apareçam em silhueta como nebulosas escuras. Pouco compreendemos e sabemos o que realmente de fato acontece dentro dessas chamadas nuvens moleculares, mas temos a certeza de que novas estrelas nascem exclusivamente dali. Nas regiões mais densas dessas nuvens, começam a nascer as protoestrelas, que são estrelas muito jovens e que ainda estão acumulando massa. Para uma estrela de baixa massa, como o nosso Sol por exemplo, a fase de protoestrela dura cerca de 500 mil anos. A formação dessas novas estrelas acontece quando um fragmento da nuvem molecular colapsa sob a força da gravidade, e um núcleo opaco e suportado por pressão, se forma dentro do fragmento em colapso. Cada núcleo denso está inicialmente em equilíbrio entre a gravidade própria, que tende a comprimir o objeto, e a pressão do gás e a pressão magnética, que tendem a inflá-lo. Quando o gás ali existente se esgota, esse núcleo se contrai, a gravidade começa a sobrepujar a pressão e o colapso começa, para na sequência, ela se tornar uma estrela, iniciando a fusão nuclear do hidrogênio em hélio, o que faz com que esse núcleo passe a emitir luz. Mas se um desses objetos em formação não conseguir acumular matéria suficiente, esse objeto não será massivo o suficiente para sustentar a fusão nuclear de hidrogênio em hélio em seus núcleos, não emitindo luz visível, mas apenas luz no comprimento de onda do infravermelho, invisível aos nossos olhos. Esses objetos que se formam com massas entre 3 e 80 vezes a massa de Júpiter, ou menos de 0,08 massas solares, são chamados de anãs marrons. Apesar do nome as anãs marrons aparecem em cores diferentes, dependendo de suas temperaturas. As mais quentes são alaranjadas ou vermelhas, enquanto as anãs marrons mais frias são magento ou pretas ao olho humano. As jovens estrelas recém-nascidas, se dividem basicamente em duas categorias. A primeira é formada por estrelas com massa inferior a 8 massas solares, e obviamente, maior que 0,08 massas solares. Elas são estrelas consideradas de baixa massa, e representam mais de 99% de todas as estrelas do universo. Estrelas com mais de 8 massas solares são consideradas estrelas massivas. Assim que elas completam seus processos de formação, condensando-se e iniciando a ignição nuclear através das reações de fusão de hidrogênio em hélio, essas estrelas iniciam à fase a qual chamamos de sequência principal, os núcleos das estrelas da sequência principal estão em equilíbrio hidrostático, condição que garante um equilíbrio entre as forças externas, como a gravidade, e uma força de gradiente de pressão interna, oriunda das elevadas temperaturas de seus núcleos. Elas se distinguem não apenas pelas suas massas, mas também por suas composições químicas, temperaturas superficiais, cores e luminosidades. Dentro da sequência principal, existem 7 tipos de estrelas, definidas pelos tipos O, B, A, F, G, K e M. O tipo O é exclusivo para as estrelas mais massivas, enquanto o tipo B pode ocorrer em ambas as categorias de massa, porém os tipos A, F, G, K e M, só ocorrem em estrelas com massa inferior a 8 massas solares. Vamos falar brevemente sobre cada um desses 7 tipos de estrelas. Estrelas do tipo O, são muito quentes e extremamente luminosas. Cerca de 1 em 3 milhões de estrelas da sequência principal na vizinhança solar são estrelas do tipo O, o que representa um total de apenas 0,00003% das estrelas. Suas características de cor, massa comparativa com o Sol, bem como seu raio e luminosidade, podem ser vistos na tela. Um exemplo de uma estrela do tipo O, pode ser encontrada olhando para o cinturão de Órion, ou popularmente conhecido como as Três Marias. A UNITAC é a estrela à esquerda. Ela tem uma massa 33 vezes maior que a massa do Sol, seu raio é 20 vezes o raio do Sol, e sua luminosidade é 32 mil vezes maior que a do Sol. As estrelas do tipo B, representam apenas 0,13% das estrelas da sequência principal, pois cerca de 1 em 800 estrelas da sequência principal na vizinhança solar são estrelas do tipo B, e embora bem menores que as estrelas do tipo O, ainda assim, são estrelas grandes, com raios entre 1,8 e 6,6 vezes o raio do Sol. As estrelas do tipo A, são as estrelas mais comuns que são visíveis a olho nu em nosso céu, embora apenas, uma entre 160 estrelas da sequência principal na vizinhança solar são estrelas do tipo A, o que equivale a um total de 0,6% das estrelas nessa região do Universo. A estrela Vega, com sua esquisita forma elipsoidal, estrela Sirius A, a mais brilhante no céu da Terra depois do Sol, Deneb e Fomalhaut são estrelas do tipo A. Uma em cada 33 estrelas da sequência principal na vizinhança solar são estrelas do tipo F. Elas são estrelas brancas e ligeiramente amareladas, enquanto as estrelas do tipo G, são essencialmente brancas, porém ligeiramente mais amareladas que as do tipo F. Um bom exemplo de estrela do tipo G é o nosso Sol, categoria que representa 7,6% das estrelas na nossa vizinhança. Enquanto muitos pensam que o Sol seja amarelo, sua verdadeira cor havendo no espaço, é a cor branca. O amarelo do Sol muitas vezes visto aqui na superfície da Terra, é apenas uma consequência da nossa atmosfera, a qual espalha a luz azul com mais eficiência do que a luz vermelha. Esse leve déficit de luz azul significa que o olho percebe a cor do Sol como amarela. Quanto mais atmosfera a luz do Sol atravessa, mais luz azul é espalhada, portanto, durante o nascer e o pôr do Sol, há uma porcentagem muito maior de luz vermelha no espectro do Sol, fornecendo à nossa vista, imagens espetaculares. As estrelas do tipo K, são estrelas alaranjadas que são ligeiramente mais frias que o Sol. Elas representam cerca de 12% das estrelas da sequência principal na vizinhança solar, e elas são menores que o Sol, com um raio entre 70% e 96% da nossa estrela. Finalmente, as estrelas do tipo M, que são de longe as mais comuns. Cerca de 76% das estrelas da sequência principal na vizinhança solar são estrelas de classe M. Elas são as famosas estrelas anãs vermelhas, que têm luminosidades tão baixas, que nenhuma é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. A estrela próxima a Centauri, a estrela mais próxima de nós, é uma anã vermelha da categoria M, tendo ela, apenas 12% da massa do Sol, e 15% do seu raio. Apesar de próxima a nós, sua luminosidade de 0,05% da luminosidade solar, torna essa estrela impossível de ser vista a olho nu na Terra. Repare agora nessa tabela de estrelas dentro da sequência principal, e perceba que, quanto maior a massa de uma estrela, maiores também são suas luminosidades e temperaturas. Em contrapartida, quanto maior a massa, menor o tempo de vida de uma estrela na sequência principal. Uma estrela permanece na sequência principal, enquanto ela consegue queimar hidrogênio em seu núcleo, convertendo-o em hélio, através do processo de fusão nuclear. Pode-se portanto esperar, que a estrela próxima a Centauri, a mais próxima de nós, com uma massa de 12% da massa do nosso Sol, permaneça na sequência principal, por um período muito próximo a 2 trilhões de anos. O nosso Sol, uma estrela da classe G, permanecerá por cerca de 10 bilhões de anos na sequência principal. Considerando-se que o Sol está a aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos na sequência principal, podemos assumir que ele já chegou em quase na metade de sua vida. A estrela UNITAC do tipo O, com 33 vezes a massa do Sol, deve permanecer na sequência principal por aproximadamente apenas 6 milhões de anos. Quando uma estrela deixa a fase de sequência principal, ela migra para sua velhice, uma fase já tardia e avançada em sua evolução. Como já dito, uma estrela permanece na sequência principal, enquanto ela consegue converter hidrogênio em hélio em seu núcleo, graças às reações de fusão nuclear. Quando esse hidrogênio em seu núcleo se esbota, o núcleo está agora inerte, formado basicamente por hélio, e a estrela começa a queimar o hidrogênio de sua casca externa que envolve o núcleo, e isso faz com que ela se expanda. Nesse processo de expansão, a estrela vai ganhando um tom mais avermelhado. Estrelas da sequência principal com massa de até 8 massas solares, transformam-se em gigantes vermelhas. A estrela Gacrux, localizada na constelação do Cruzeiro do Sul, é uma estrela gigante vermelha, distante quase 89 anos-luz de nós, sendo a estrela gigante vermelha mais próxima do Sol. Ela tem um raio de aproximadamente 84 vezes maior que o Sol, embora sua massa seja apenas uma vez e meia maior que a massa do Sol, e sua luminosidade é 758 vezes maior que a da nossa estrela. O Sol, um dia, daqui a 1,6 bilhões de anos, irá se expandir numa gigante vermelha, e seu tamanho alcançará um ponto entre a órbita da Terra e Marte, e ela engolirá o planeta Mercúrio, Vênus e o nosso planeta Terra. As estrelas massivas da sequência principal com massa superior a 8 massas solares, após esgotado todo o seu hidrogênio em seu núcleo, deixam a sequência principal e se dividem em outros dois grupos. No primeiro, seguem as estrelas para sua assim chamada velhice, com massa entre 8 massas solares e 25 massas solares. Essas estrelas irão seguir um processo muito parecido como as gigantes vermelhas e se transformarão numa supergigante vermelha. Elas são as maiores estrelas do universo em termos de volume, embora não sejam as mais massivas ou luminosas, as quais podem alcançar um raio de 1.700 vezes o raio do nosso Sol. É o caso da maior estrela conhecida por nós, a supergigante vermelha UY Scuti, distante 9.500 anos-luz da Terra. Se ela fosse colocada no lugar do Sol, suas camadas externas envolveriam a órbita de Júpiter. As estrelas com mais de 25 massas solares, ao deixarem a sequência principal, transformam-se em estrelas do tipo Wolf-Heid. Elas perderam toda sua camada externa de hidrogênio e estão fundindo hélio ou elementos mais pesados no núcleo. Elas são descendentes das estrelas da classe O da sequência principal, e são as mais quentes entre todas as outras estrelas, e por isso são extremamente luminosas. A estrela Gamma Velorum, uma das poucas estrelas Wolf-Heid visível a olho nu, e a estrela R1361, a estrela mais massiva conhecida, com aproximadamente 315 massas solares, são exemplos de estrelas do tipo Wolf-Heid. No final de suas vidas, as estrelas também morrem, e as gigantes vermelhas se transformam numa nebulosa planetária, uma concha brilhante em expansão de gazonizado ejetado de estrelas gigantes vermelhas no final de suas vidas. O termo nebulosa planetária é um nome impróprio porque elas não estão relacionadas a planetas, e se origina da forma redonda semelhante a um planeta. Essa fase, dura um tempo relativamente curto, durando talvez algumas dezenas de milênios, em comparação com as fases anteriores consideravelmente mais longas da evolução estelar. Espera-se que o Sol forme uma nebulosa planetária no final do seu ciclo de vida. Os últimos dias de uma estrela que originalmente tinha mais de oito massas solares e se transformaram numa supergigante vermelha, ou numa estrela Wolf-Heid, podem ser explosivamente espetaculares, criando alguns dos eventos mais energéticos do universo. As estrelas explodem, e quando isso acontece, são conhecidas como supernovas. Uma supernova cria uma explosão bilhões de vezes mais brilhante que o nosso Sol, com energia suficiente para ofuscar sua própria galáxia por semanas. A última supernova observada diretamente na Via Láctea e visível a olho nu na Terra, foi a supernova de Kepler em 1604. O material ejetado de uma nebulosa, ou de uma supernova, irá formar nuvens moleculares que darão início à vida de novas estrelas. Quando uma nebulosa planetária se forma, ela deixa um remanescente, um caroço bem pequeno, que mal dá para dizer que o que restou, um dia, foi uma imponente luminosa estrela. Esse caroço que resta, chamamos de estrela anã branca, um remanescente do núcleo estelar composto principalmente de matéria degenerada por elétrons, a qual nada mais é que um estado altamente denso de matéria. Uma anã branca é muito densa. Sua massa é comparável à do Sol, enquanto seu volume é comparável ao da Terra. Elas possuem uma baixa luminosidade, e a baixa luz que ela emite, vem da emissão de energia térmica residual, pois nenhuma fusão ocorre em uma anã branca. A anã branca conhecida mais próxima de nós é a estrela Sirius B, uma companheira da estrela Sirius A. Existem oito anãs brancas entre os cem sistemas estelares mais próximos do Sol. Quando uma estrela originalmente com menos de 25 massas solares e mais de oito massas solares explode numa supernova, o objeto original, chamado de progenitor, colapse em uma estrela de nêutrons. O que sobra é o núcleo colapsado de uma estrela supergigante massiva, extremamente denso, formando a menor e mais densa classe atualmente conhecida de objetos estelares. Estrelas de nêutrons têm um raio da ordem de 10 km e uma massa de cerca de 1,4 massas solares. Uma caixa de fósforos de tamanho normal contendo material de estrela de nêutrons, teria um peso de aproximadamente 3 bilhões de toneladas. As estrelas de nêutrons receberam esse nome porque seus núcleos têm uma gravidade tão poderosa que a maioria dos prótons carregados positivamente, e elétrons carregados negativamente no interior dessas estrelas se combinam em nêutrons sem carga. Estrelas de nêutrons não produzem calor novo, no entanto, elas são incrivelmente quentes quando se formam e esfriam lentamente. Finalmente chegamos à classe mais extrema e mais enigmática de objetos celestes. Quando uma estrela originalmente supermassiva na sequência principal, com mais de 25 massas solares, torna-se uma supergigante vermelha, para depois explodir numa supernova, ela se transformará num buraco negro, que é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, toda, incluindo luz ou outras ondas eletromagnéticas, tem energia suficiente para escapar de seu horizonte de eventos. Buracos negros de massa estelar se formam quando estrelas massivas colapsam no final de seu ciclo de vida. Depois que um buraco negro se formou, ele pode crescer absorvendo massa de seus arredores. Buracos negros supermassivos de milhões de massas solares podem se formar absorvendo outras estrelas e se fundindo com outros buracos negros. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui dois cards recomendando outros dois vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. O primeiro vídeo eu falo sobre a força gravitacional, uma das quatro forças fundamentais da natureza, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre os planetas Urano e Netuno. Se gostou do vídeo não se esqueça do like e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você tenha acesso a conteúdos interessantes e aprofundados sobre física e astronomia. Obrigado por ter assistido esse vídeo.